Oi gente, tudo bem com vocês? Ah, eu tenho um toque da blusa torta, tá certo eu acho Hoje eu vim aqui pra um vídeo muito especial Eu acho que vocês já viram no título, são filmes inspiradores Filmes que mudaram a minha vida E eu espero que mude a vida de vocês também Eu poderia separar as categorias Mas na verdade todos são muito de âmbito pessoal De vida pessoal, de você como pessoa, como ser humano, como reflexão Então se você gosta de vídeos assim e quer ver as minhas dicas Continua aí, já curte, compartilha, se inscreve e continua aí no canal, tá bom? O primeiro filme, que é o filme da minha vida Pra sempre vai ser, que eu já assisti milhões de vezes É Redenção Eu vou tentar não dar spoiler, tá? Mas eu acho que essa parte não é spoiler Ele é um filme baseado em fatos reais De um cara que era derogado, muito louco Lá do Texas, eu acho E ele vai pra igreja, se converte Então ele tem também um cunho religioso Na igreja ele acaba descobrindo missões E ele vai pra África e começa a defender criancinhas Então ele começa a resgatar crianças de rebeldes E é uma história real Gente, é muito emocionante É muito bonito Porque no filme ele mesmo fala que ele nunca fez nada de bom em vida Então isso era o que ele queria fazer Só que ele vai até pra um lado meio extremo Ele fica meio extremista Ele começa a mexer com armas E começa a ser conhecido como o pastor das armas E aí vocês teriam que assistir pra entender o desfecho do resto do filme Mas ele é um filme que fala muito comigo, né? Sobre essa coisa das missões Sobre o cara ir pra um lado extremo Mas depois, vocês vão ver o que acontece Ele volta pro centro ali Então eu amo esse filme Ele é um filme que eu amo mesmo Ele é um filme que eu posso falar que é o filme da minha vida E é essa a primeira dica A segunda dica é um filme que um professor meu passou numa aula de economia A gente vivia reclamando da vida na faculdade Que tava frio, que tava calor, que tava sol Que a prova era difícil Que o livro era cumprido e tudo, né? A gente só reclamava E um dia o professor trouxe esse filme E na verdade é um documentário Chama O Ordense, A Dança da Guerra É muito forte Ele é muito forte porque ele também é sobre a África Sobre crianças de guerra que foram resgatadas num acampamento em Uganda E eles vão participar de um concurso de música em Uganda E eles tão se preparando pra isso Então é muito louco ver como as pessoas tratam eles, né? As crianças da guerra As histórias É muito forte Mas é muito transformador Porque às vezes a gente, né? A gente tá passando por problemas E não desmerece o problema de ninguém Mas aí você olha Aquelas crianças, aquilo É muito como vende É muito bonito a história Então quem tiver oportunidade Eu não sei se ele tem Na Netflix eu acho que ele não tem E ele tem legendado em português de Portugal Mas dá pra entender Ou em inglês, né? Ou em africano De repente vai que você fala aí africano Mas é um filme que traz muito esse lado humano também, né? De tudo que tá acontecendo agora, hoje no mundo E o terceiro filme é de Bollywood Do cinema indiano Que chama Como Estrelas na Terra E ele é de um menino que tem dislexia E ele não sabia disso Então ele é trocado várias vezes de escola E a história dele é transformada E eu não vou contar o porquê Vocês vão ter que assistir Ele é um filme longo Mas ele conseguiu me fazer chorar Umas três vezes no mesmo filme Porque ele é muito emocionante É muito bonito É muito triste ver como os pais dele Não entendiam a doença que ele tinha Tratavam ele de uma forma cruel, né? Digamos Por não saber Pela falta da informação E também é baseado em fatos reais Gente, é lindo esse filme É lindo É transformador Assistam que vocês vão amar E o próximo filme é o Histórias Cruzadas Eu não lembro se ele é baseado em fatos reais Eu vou pôr aqui na tela Se sim ou não Vai aparecer um sim ou um não Agora Eu assisti esse filme Ele é muito bonito Ele fala sobre os negros nos Estados Unidos E a história De como uma empregada Era tratada numa casa de brancos E também foi um filme que mexeu muito comigo E ele é um filme muito lindo Quem não viu, assistam Pra vocês entenderem como era Ele é por volta da década de 60 Gente, é muito emocionante Sabe? É muito triste ao mesmo tempo Mas é uma história gostosa Tem um desenrolar legal Assim Quando uma história de uma jornalista branca Se cruza com uma empregada negra, né? E o filme se dá em torno dessa história E eu amo Gente, vou ser sincera Eu não tenho visto muitos filmes ultimamente Nenhum deles é novo Talvez esse último que eu vá falar agora é tão novo Eu acho que quando é pra usar meu tempo Eu tento usar com outros entretenimentos Como o YouTube Ou séries Ou documentários Ou filme que alguém fala pra mim Que é muito bom Porque Senão eu não tenho muita mais paciência pra filme Mas esse Eu acho que ele Ele é velho também Mas deve ser o mais novo da lista Que é Na Natureza Selvagem É um filme que O meu marido começou a ver E de repente eu vi um pedaço Depois eu voltei este inteiro E eu fiquei assim Mexida Sério, gente Eu fiquei mexida Pra eu falar que uma coisa mudou a minha vida Porque tem que mudar Eu fiquei umas semanas Pensando nesse filme Ele fala sobre um menino Também baseado em fatos reais Vocês viram que eu gosto dos fatos reais aqui, né A gente trabalha com a realidade Ele é um menino que Acho que de 21 anos 22 Que começa a ser pressionado pelos pais Pra ter uma carreira E aí ele resolve Largar tudo E fazer uma viagem Na Natureza Selvagem Vocês tem que assistir o filme E ver o que acontece E todo conflito se dá Por causa dessa coisa da carreira Da pressão dos pais De ter uma vida Para agradar os outros De ter uma vida Em sociedade Blá, blá, blá Todas aquelas coisas que a gente ouve É muito forte É muito chocante Assistam Porque é muito bonito Fez refletir muito, sabe Sobre o que realmente é importante na vida Ele conhece algumas pessoas Ao longo dessa viagem Nossa, é muito bonito, gente Dá vontade de chorar Só de pensar E esses são os filmes que eu gosto É o estilo de filme que eu gosto Gosto muito de filme de guerra De fatos reais Gosto de desenho também Não gosto de filme de terror Todas essas outras modalidades Principalmente guerra Fatos reais Assim, me inspiram muito Espero que vocês gostem Se você já assistiu algum desses filmes Comenta aqui embaixo Qual que é o teu preferido E se tiver algum nessa linha Meio parecido Coloca aqui também Para eu assistir Mas assim Tem que valer muito a pena Coloca um filme assim Que mudou a tua vida mesmo E é isso, pessoal Se vocês gostaram Me sigam aí nas redes sociais Se inscreve no canal Compartilha com os amiguinhos Com todo mundo Um beijo Tchau Até a próxima